Eu já não sei mais o que faz com o meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você Enquanto mais tempo fugir, eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão, ficou pra trás Eu já não sigo meus sentidos, medo de sofrer Quero ouvir vocês! E se eu me entregar, será que vai rolar? A sua doente apaixonada e ela ter razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Joga a mãozinha pra cima, vamos embora! Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros um e ver todos a dois Espero que essa paixão nunca me deixe mal Me deixe mal Se não, eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, eu sou o inventor dos amores E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir Joga na palma da mão, quero ver a galera cantando assim Meu coração apaixonado, atormentado em dois Meu coração apaixonado, atormentado em dois Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, eu sou o inventor dos amores Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros um e ver todos a dois Espero que essa paixão nunca me deixe mal Me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, eu sou o inventor dos amores Meu coração apaixonado, atormentado em dois Se não, eu sou o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, eu sou o seu amor e não o seu escravo Eu sou o seu amor e não o seu amor e não o seu escravo